Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor, você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. E pra gente virar nossa pauta por aqui também, já em cima de um superchat da Erika Guimarães falando sobre Ramos Rodrigues. Gabriel, vi notícia de que o Ramos estaria negociando com o Atlético de Madrid. Sabe algo sobre isso? Saiu essa informação aí também nas últimas horas, eu vou até pegar o jornal que deu essa informação pra dar os créditos corretamente. É um jornal da Catalunia, que é o El Nacional Cat, trouxe a informação que o Simeone gosta do nome do Ramos aí pra temporada. E é uma certa consulta pelo Ramos, e aí a própria matéria diz que o Atlético teria que pagar 5 milhões de euros ao São Paulo para contratar o Meia, então, de 32 anos. Seria o paraíso pro São Paulo, seria o sonho, 5 milhões de euros, eu acho que é um valor que tá um pouco exagerado, mas saiu essa informação, sim, acerca do Atlético de Madrid. Pra trazer a minha apuração própria sobre isso também, no São Paulo, nesse momento, nada chegou, viu, Niki? Então, assim, é um cara que pode ter sido consultado mesmo o seu staff propriamente, pelo Atlético, mas pro São Paulo nada chegou. E aí o São Paulo tá esperando uma oferta. Hoje, não tem nada na mesa, mas pós-Copa América, o staff dele tá conversando com vários clubes, reunindo algumas sondagens, e aí pode chegar com uma oferta pós-Copa América, falando, ó, tá aqui, é isso aqui que a gente tem pra você, e aí o São Paulo pode tentar negociar. O Edu Aguirre, que é do El Tiringuito também, que é um jornal da Espanha, ele é amigo da Boleirada, ele cravou também no El Tiringuito que o Ramos não segue no Brasil. Então, tem essa informação, essas duas informações, falando sobre a saída do Ramos, e tem já boatos que o ligam ao Atlético de Madrid, Niki. É, cara, a questão é a seguinte, o Ramos da Colômbia vale 5 milhões de euros, talvez, o do São Paulo não vale, porque são dois jogadores diferentes. Eu acho que, é, é... E aí, assim, cara, muita gente tenta buscar explicações, né? Ah, porque a diretoria tá devendo o salário, porque o treinador não soube usar... Só, Niki, um parêntese, isso é importante mencionar, tá? Porque a gente sempre fala do Ramos, que é um cara que não quer nada com nada com o clube e tal, mas esse ponto que o Niki bateu, isso é muito importante. Isso é um fato, o São Paulo deve dinheiro para o Ramos Rodrigues. Deve, e assim, não é que deve 10 reais pro Ramos, né, pra ir tomar um café. Não, deve, deve bastante. Então, é um cara que, assim, tem esse débito, né, com ele, e aí o São Paulo tá tentando negociar até pra sair um pouco dessa dívida, vira um valor, mas isso é importante mencionar. É um jogador que o São Paulo tem débito pendente, Niki. Não, eu acho que isso é um ponto relevante e pode justificar ou explicar algumas coisas, mas, assim, pra mim a questão do Ramos vai um pouco além disso. porque essa falta de conexão dele com o clube e falta de identificação e falta de interesse em se colocar. Cara, facilmente ele poderia virar ídolo da torcida, porque sem fazer nada durante um ano, a gente, mesmo assim, tem uma esperança de que, putz, será que ele volta da Copa América e pode virar alguma coisa? Porque lá na Colômbia ele joga bem. São outras circunstâncias, lá ele é ídolo, né, o time joga em função dele, a torcida ama ele, ele precisa jogar bem três vezes por ano, não é quarto e domingo igual aqui. Então, assim, tem muitas diferenças em relação ao que ele joga lá e o que ele joga aqui, não é só questão de dever ou não, salário ou coisa do tipo. E é óbvio que se há valores em aberto com ele, a gente tem que criticar. E, pô, isso não pode acontecer, porque você não vai... é muito simples. Você só vai exigir que o outro cumpra a parte dele se você tá com a sua em dia. Isso é básico, em qualquer relação, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que destacar. Agora, em relação ao Ramos, cara, assim, é... Acaba ficando repetitivo, porque são três treinadores que passaram pelo São Paulo, tem toda a questão de que ele, no ano passado, toda hora era um piriri, era uma dor não sei aonde, não jogava, e aí, dois dias depois, ia lá e jogava pela Colômbia. Aí, no fim do ano, falou que não sabia se ia ficar ou não. Aí, depois, pediu pra sair, não achou proposta, pediu pra voltar. Nenhum técnico colocou pra jogar, enfim. São muitas variáveis, cara. Aí, assim, quase todas elas a gente não consegue ter uma informação suficiente pra vir aqui e cravar qual é o motivo, né? O Muricy, naturalmente, elogia o desempenho do Ramos nos treinos. Aí, os outros falam que, na verdade, não. Aí, o Plihau, ontem, trouxe no resenha a informação de que os jogadores estão putos com o Ramos, porque estão vendo ele se dedicar e dar carrinho e correr pra cacete na seleção. E aqui, ele não faz isso. Então, assim, cara, é muita narrativa e a gente fica nesse balaio de gato sem saber. A gente só fica torcendo pra que ele dê certo, ou estava torcendo pra que ele desse certo no São Paulo, porque talento, inegavelmente, ele tem. Mas acho que da parte do jogador, tirando de lado essa questão de a diretoria dever pra ele, etc., que é um ponto relevante, acho que da parte do jogador faltou muito. Faltou muita entrega e faltou ele se colocar nessa posição, né? Na hora de bater o pênalti lá, não quero bater. Os outros dois anteriores errou. Aí, não quis viajar. Aí, não estava nem no lançamento da marca do patrocinador, que é o patrocinador dele mesmo. Então, são muitas coisas, né, cara, em volta do Ramos. E nesse um ano aí, acho que não justificou, não. Pelo que veio, vai ficar sempre nesse imaginário que a gente vai olhar ele jogando pela Colômbia e fala, ah, puta, no São Paulo poderia ter rendido. E aí, só que assim, você olha pra trás, você mesmo bate muito nessa tecla. Nos outros clubes anteriores, o que ele fez também, né? Não fez nada. Então, assim, o Olimpiakos, no Everton, então, clubes anteriores que ele também não rendeu e na seleção continuava rendendo. Então, vai ficar nessa narrativa, assim, nessa coisa, fantasia, muito mais fantasia do que realidade. E acho que o São Paulo, nessa situação, vale mais a pena tentar diminuir um pouquinho o prejuízo que já teve com ele, do que insistir mais uma vez e tal. Porque ele não vai, provavelmente, mudar de postura e gerar uma conexão com o São Paulo que nunca aconteceu. E aí, curtiu esse corte da arquibancada Tricolor? Então, deixe o seu like e se inscreva pra acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.